A gente segue, tristemente, acompanhando, inclusive, esses dados que vão sendo atualizados. Alguma coisa precisa acontecer. Alguma coisa precisa acontecer no Rio de Janeiro. A continuar da maneira como está, com a política de combate ao crime, da maneira como... E tem de... é evidente que tem de combater. Dia desses eu fiz esse comentário e um ouvinte falou assim, mas o que você quer? Que a polícia não combata o crime? Quero. Precisamos disso e a polícia está aí pra isso. Mas o que a gente vê acontecer é que a política da maneira como está tem resultado em mortes. Em mortes de inocentes. E de crianças. E de adolescentes. A caminho da escola, no carro com os pais. Alguma coisa precisa mudar. A gente não pode aceitar que isso seja certo, correto e que isso seja uma política eficiente. Aí receber mensagem de ouvinte, e é duro quando você lê isso, né? Mas não é possível fazer o omelete sem quebrar os ovos. É fácil pensar assim quando esses ovos não são o seu filho. Mas, Sheila, e cadê o omelete? E cadê? E cadê o crime organizado? Cresceu no Rio de Janeiro? Passou a dominar mais ainda as comunidades no Rio? A gente está vendo ovos sendo quebrados e o omelete não é servida. A gente não está vendo nada funcionar. O Rio está cada vez mais inseguro. Ainda se estivesse funcionando, você poderia usar esse argumento. Eu discordaria. Mas você poderia usar. Mas veja, está funcionando. Essas são perdas laterais. Infelizmente, são vítimas da guerra, etc. Pô, tá, vá lá. Discordo, mas vamos discutir. Mas não. Nem isso. O Rio de Janeiro está cada vez mais dominado pelo tráfico, pela milícia. Então, não está funcionando. É ovo quebrado e omelete não servida no prato. Não tem lado bom nessa política do senta-dedo. Ah, então eu levo o bandido para casa. Eu não quero levar o bandido para casa. Eu quero que o bandido seja preso. E se enfrentar a polícia, que a polícia metabala, sim, senhor. Agora, tem que ter ações de inteligência. Segurança pública não se faz na moda do faroeste. Eu já disse isso aqui. Me apontem um país que se tornou mais seguro matando bandido até que os bandidos deixem de existir. Infelizmente, esse é um manancial infinito aqui no Brasil. Não é assim que se faz. A gente precisa de políticas públicas de inteligência. De envolvimento, talvez, da polícia federal, das polícias civis, da polícia militar, agindo em conjunto. De políticas sérias. Não da política do senta-dedo. Porque aí pouco importa de onde a bala saiu. Ah, mas não foi do cano da arma da polícia que saiu a bala que matou tal criança, tal pessoa. Não importa. A criança tá morta. A gente não tem... Essa é uma política indefensável. Não tá funcionando. E aí a gente pode apelar também pra esse lado mais sentimental. Fosse o seu filho. Você estaria chamando isso de apenas um efeito colateral? Da guerra contra o crime? Imagino que não. Só que não tem ali pra ver. E aí E aí E aí Obrigado.